No dia nacional de combate à intolerância religiosa, o encontro em Brasília debateu ações de enfrentamento à discriminação religiosa. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu 252 denúncias relacionadas a esse crime, um aumento de 69% em relação a 2014. A Constituição brasileira deixa claro, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e liturgias. Mas não é isso que acontece. Só em 2015, o Disque 100 recebeu 252 denúncias relacionadas à discriminação religiosa. O aumento é de quase 70% em relação a 2014, quando foram registradas 149 denúncias. De 2011 a 2015, foram 756 ocorrências. Felizmente o Brasil não vive um estado de guerra motivado por razões religiosas, mas nós temos tido uma preocupação com o aumento de crimes relacionados à fundamentação e fundamentalismos religiosos. E para debater ações de enfrentamento à intolerância religiosa, foi realizado em Brasília um encontro que reuniu representantes do governo e de movimentos sociais e religiosos. Hoje nós tivemos a primeira reunião com entidades representantes de movimentos religiosos para discutir a criação de uma rede nacional de proteção a vítimas da intolerância religiosa. Hoje foi a primeira discussão do escopo e de como seriam os princípios norteadores dessa rede. E este é um primeiro passo, um caminhar dentro da tarefa que a Secretaria dos Direitos Humanos já desenvolve no Comitê de Diversidade Religiosa. Para esta representante de uma associação de caridade ligada ao candomblé, as pessoas têm que conhecer mais sobre a diversidade religiosa para ser mais tolerantes. O que falta realmente em todas as religiões, não só na nossa, é o conhecimento. Você tem que conhecer para entender e respeitar a religião do próximo. Obrigado. Obrigado.